Olá, professor! Este tutorial tem o objetivo de lhe ensinar a realizar a restauração do conteúdo de uma determinada disciplina, contida em um arquivo de backup, utilizando a plataforma do Aprender UNB na versão atual do Moodle. Entre no site da EAD UNB e clique no módulo da plataforma de ensino Aprender. Faça seu login normalmente. Depois, entre em sua disciplina na área à direita da tela. Aqui, usaremos como exemplo a disciplina Moodle para professores da UNB. Logo, vá até o bloco configurações e clique no item restaurar. Observe que, em nosso exemplo, a disciplina está vazia. Não há conteúdos nos tópicos. Na próxima tela, na área Importar um arquivo de backup, clique no botão Escolha um arquivo e selecione um arquivo de backup salvo em seu computador. Na próxima página, selecione o arquivo de backup do Moodle que foi gravado no seu computador ou pendrive. Após selecionar um arquivo, o nome do arquivo aparecerá no campo Arquivos. Confirme se o nome do arquivo é de fato o que você deseja realmente restaurar. Para efetivar a restauração, clique no botão Restaurar. Em seguida, aparecerá uma tela de confirmação e detalhes dos conteúdos que serão restaurados. Clique no botão Continuar. Na página Destino, você escolhe em qual de suas disciplinas você deseja que esse backup seja restaurado. Em nosso exemplo, vamos manter as opções já pré-selecionadas. Mesclar o conteúdo do backup com este curso. No campo Restaurar neste curso, vamos clicar no botão Continuar. Na página Configurações, basta clicar no botão Próximo, à direita da tela. Na página Esquema, configure as informações, nome da disciplina e data de início. Role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Próximo. Na página Revisar, role a barra de rolagem para baixo e clique no botão Executar a restauração, no final da tela à direita. No processamento da execução da restauração, poderá aparecer a página Restaurar o mapeamento de papéis. Selecione a opção Nenhum para todos os papéis e, em seguida, clique no botão Continuar. Não havendo mais nada a processar, o Moodle 2.4 conclui a restauração. Clique no botão Continuar para ver como ficou a restauração realizada. Veja que vários conteúdos agora apareceram em sua disciplina. Para começar a edição desses conteúdos e a adequação deles para essa nova disciplina, clique no botão Ativar edição, localizado na parte superior direita da tela. Bem, vamos lá. O que é isso?